E aí rapaziada, beleza? Hoje vou trazer para vocês conhecerem aí Umbra Chronicles, um jogo desenvolvido pela FALVEN, publicado dia 25 de nove de 2013. Vou mostrar as opções aqui para vocês, que não tem muita coisa, só resolução, fullscreen, volume. Vamos então para o jogo. Esse jogo aqui tem uma trilha sonora muito bacana, e também eu acho que é um bom jogo para PCs que não tem uma configuração muito boa. Então, às vezes eu vou tentar trazer uns joguinhos assim, que são bons e são leves. Vamos ver se o pessoal gosta aí da ideia, o que acham do jogo. Vamos lá. Eu não... Não zerei ele, na verdade, né? Achei ele hoje. E... Testei só uma partezinha aqui. Falei, bom... Acho que já dá para gravar, então. Três minutos eu acho que eu brinquei, eu passei só uma partinha bem pequena mesmo. E agora eu vou gravar e mostrar para vocês, e espero também gostar da continuação, né? Vamos ver. Aí está o nosso personagem, o que me fez baixar esse jogo e testar. Ele tem essa capa vermelha, esse chapéu vermelho me lembrou muito o Helsing, do anime, para quem conhece. O Helsing usava armas, eu sei que tem espada, mas eu não deixei de lembrar. Vamos avançar aqui, então. Cala a boca, monstro. Vamos indo aqui. Outros combos loucos aqui. É o que eu estou usando o controle do Xbox 360. Está funcionando normalmente. Só essa parte aqui, ó. Vendo em um rio, para onde eu cheguei. Só. E já achei que poderia gravar para mostrar para vocês, já que tem uma jogabilidade bem suave, não é um movimento ruim. Você aperta o botão, o jogo corresponde muito bem. Então não achei o mau jogo de começo. Daqui para frente eu já não sei o que tem. Vamos aí, então. Novidades. Estilo zorro aqui da vida, sei lá. Lembra aquelas lutas de espadinha fina, que eu não sei o nome daquilo lá, esgrima? Acho que é isso aí. É da mãe. Está pelando aqui, não pode também, né? Só como que fica. Está parecendo um zumbi aqui maior. E isso também foi uma das coisas que lembrou o Helsing. Tem uns zumbis lá no começo. Estão chegando aqui, um monte de cor voando. Apesar da imagem ser um pouco escura, os grados são até legais. Para um jogo básico, né? Considerando assim que não teve muita popularidade. Essas coisas. Chegou aqui um bicho meio fargado, velho. Um bimbi meio master. Mas não vou dar chance para ele, não. Só no... Só no... Só no espadachinho da vida. Mas deve ter que pra gente se juntar. Um... Um... Escassi. Um... Um... extremamente. Um... Um... Vem aqui em cima e começa a atacar outra coisa. Está pensando que estou gostando? E estou gostando disso aí. Que foi triste Maria? Falei. Moleque doido! Não, não, não. Ah, cortou. Deu uns 115 ali. Já é, Elvis. Bom, acho que não tem mais nada. Vamos avançar aqui, então. Ali está dando umas dicas de teclado. Apesar de eu estar no controle. Mas beleza. Vamos aí. Tem mais alguém aí. Só umas estátuas. O que é isso aí? Parece o chefão, rapaz. Já chegou quebrando tudo. Tô louco. Vamos ficar ligeiro. Que se não é o trem do louco aí. Só espada pro rumo dele, velho. O que ele desapareceu já? Mentira. Deve estar armando alguma coisa pra mim. Não sei, mas ele tá armando alguma coisa. Não sei por que eu tive essa impressão. Não sei o que eu tô destruindo aqui, moleque. Tá tendo esses zumbis nada aqui, ó. Tô rebentando. Tô dando muito. Não sei o que eu tô destruindo aqui. Me enganou essa agora, hein. Tem um jogo de corpo no game aqui. Me enganou bem esse bichinho. Que vergonha. Ah não, foi muito fácil de novo. Tô achando que ele tá armando, hein. Será que não? Bom, chegamos numa próxima fase aqui. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. O jogo. Não quero mostrar muita coisa. Vai que vocês querem jogar também, né. A não ser que vocês querem que continue também. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que viram aí o vídeo. Valeu e falou!